Registrou as nuvens densas chegando em Santa Rita do Sapucaí. Olha, essa foto que você está vendo foi tirada na BR-459. Gente, é uma imagem, toda vez que eu vejo uma imagem como essa, eu fico assustado. Porque, olha, lá no fundo, você consegue ver aquele vão ali, é onde a chuva já está caindo. E ali, quando cai esse temporal, aí sim, ela é em pontos isolados. Mas essa chuva, ela vai se estendendo. Essas nuvens vão rodando, elas vão caminhando ali, se assim a gente pode dizer, e elas vão causando transtornos. Olha, é assustador, é um momento que a gente vive que esses temporais vão se tornando mais e mais comuns. Meio dia e onze, e a gente segue com imagens ao vivo do centro de Varginha. Vamos ver então como fica o tempo.